Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas de redes sociais para negócios. Meu nome é Simone Siqueira, sou consultora em marketing digital e quero te dar dicas de quatro passos para você vender utilizando redes sociais. Bom, o primeiro passo é a atração. Você precisa atrair as pessoas que estão nas suas redes sociais para que elas conheçam mais sobre o seu produto, sobre o seu serviço. E isso você faz através de conteúdos. A outra forma, na verdade é o segundo passo, é você precisa capturar essas pessoas. Você vai capturar ou através de uma página de captura, que é um site onde a pessoa deixa o e-mail dela para saber mais sobre você, mais sobre o seu produto, mais sobre o que você pode agregar na vida dela. Ou a captura pode ser feita também via WhatsApp com o número de telefone dela. Para isso você precisa primeiro atrair para conseguir capturar. Após você atrair e capturar, você precisa nutrir essa pessoa, porque ela é o seu lead, ela é o seu prospect. E você precisa nutrir com qualidade, nutrir com o que você tem de melhor e provar que você tem o produto e o serviço interessante para ela. E por último, vender. A sua oferta de venda vem por último, ela é o quarto passo. E ela só acontece depois que você consegue, então, atrair, capturar, nutrir para depois vender. Isso é o que nós chamamos de funil de vendas. Como está o funil de vendas para os seus produtos e seus serviços? Você tem um planejamento para fazer isso? Se não tem, é hora de aprender, é hora de aplicar o funil de vendas que você vai conseguir alavancar, com certeza, suas vendas. Bom, se você está me assistindo pelo Facebook, curta a página para você saber mais conteúdo sobre mim ou se inscreva no canal se você estiver aí no YouTube. Dê um joinha também ou se tiver alguma pergunta, pode deixar nos comentários que eu respondo todos. Ok? Forte abraço. Nos vemos, então, no próximo conteúdo.